Atenção, atenção crianças! Vamos mostrar pra todo mundo o que a gente sabe contar nos dedinhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o Mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o Mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o Mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o Mundo fez No primeiro dia Ele criou a luz O dia e a noite para a gente descansar No segundo dia ele criou o mar As praias e as águas para a gente se banhar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez No terceiro dia criou os vegetais Criou também a terra para a gente trabalhar E no quarto dia ele criou os céus A lua e as estrelas para nos iluminar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez E no quinto dia criou os animais As aves e os peixinhos para nos alimentar E no sexto dia seu trabalho terminou Criou as criancinhas para a glória do Senhor Então descansou Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Foi nesses dias que o Senhor o mundo fez Foi nesses dias que o Senhor O mundo fez E finalmente descansou Ufa!